Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe né, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, aperte o sininho e hoje eu vou mostrar aqui uma retrospectiva que a Dea mostrou ontem pra nós, e o interessante é quais são os itens que foram mais usados e depois eu ponho aqui no comentário o que você usa, né, sobre o Warframe, sobre qual sua arma preferida, primária, secundária, milizinha, tá então já tô aqui ó, com o nosso Kong, tá, o nosso Kong com azar, curva, com machores, com anuco, foi dito pela Dea, né, e pelo site deles que realmente o Kong foi mais utilizado, tá, então vou mostrar aqui pra você aqui, a gente vai acompanhar aqui os dados que foram utilizados, tá então aqui, em primeiro plano temos o nosso Kong Prime, rapaz, eu vou mostrar aqui pelo site deles, pra gente acompanhar aqui direitinho rapaz, interessante isso aqui, viu, você gosta de dados, muito interessante, seguinte, retrospectiva, ó, tem 2020, 2021 e 2022, tá, ó, retrospectiva do ano 2022 Teno, seja bem-vindo à retrospectiva do ano de 2022, da comunidade do Warframe, aqui você encontrará um panorama combinado, ó, de todas as preferências de armas e Warframes dos Teno do ano 2022, descubra quais dos seus itens favoritos são os mais utilizados pelos jogadores, vamos ver aqui então é o seguinte, meus amigos, ó, a gente tem aqui, né, no site, a gente tem as armas primárias e secundárias, vamos ver os nossos Warframes e tem pra PC, Playstation, Xbox e Nintendo, deixei todos aqui, tá, você tem aqui pelo nível, tá, de maestria combinado, tá vendo, então, praticamente, ó, você vê que o nosso Kong Prime, meu amigo, ó, é muito usado, tá, e, rapaz, tá aqui, ó, nosso Kongzinho Prime, vou deixar, ó, vou deixar uma buildzinha aqui onde eu uso o Kong, gente, bom, eu uso pra espionagem, tá, ele é muito bom pra espionagem, essa, essa build aqui de espionagem, ela, eu uso muito aqui, ó, pra vocês, quer uma diquinha, pra ficar uma diquinha aqui, ó, você que tá aí mais novato e quer pegar relíquias, ó, você vai pegar uma relíquia por minuto, é, exatamente, você vai fazer aqui, ó, em Void, tá, essas missõezinhas aqui, ó, Rap, tá, e também Uco, e também na missão de espionagem, o que acontece, o Kong, em forma de fumaça, que é a 2 dele, o que acontece, ele passa direto pelo laser sem ser ativado, tá, então aqui tá a nossa buildzinha aqui, quem quiser copiar aqui, é uma buildzinha bem marotinha aí, tá, então nosso Kong Prime foi o mais visto, hein, o mais usado, é, o mais visto, é, o mais visto também, beleza? Bom, aqui temos aqui as minhas primárias, cuvasar, interessante, né, só que é o seguinte, se você vir aqui pra PC, ó, PC, né, tá carregando, demora, rapaz, ó, cuvasar, mas se você clicar aqui em Playstation, Nataruki, interessante, né, no Playstation, Nataruki, no Xbox, vamos ver, Nataruki também, e no Nintendo, né, Switch, eu não conheço ninguém que joga no Nintendo, ó, e tá aqui a Nataruki, se fica que a cuvasar tá aqui em segundo, né, no Xbox, a cuvasar tá em terceiro, e no Playstation em terceiro, mas em todas aqui, a nossa cuvasar, ela mantém, só que é o seguinte, né, só que a DE deu uma nerfada, né, nas munições, dá pra jogar ainda, tá, gente, e eu confesso que não joguei ainda mais com ela, depois desse nerf das munições, eu jogo mais com a Ogres, mas tá aqui uma bilhazinha que eu tava usando, isso aqui, essa bilhazinha aqui, eu tenho um tempinho, tá, então aí, se você quiser jogar aí, voltar a jogar com ela, essa rapaz, é uma arma boa, viu, só que assim, né, na mão do Kong, antigamente, o que acontece com essa combinação aqui, é, ele não gastava munição, então ele atirava sem parar, agora, acaba a munição, ele fica meio, né, é, rapaz, fazer o que, né, Bom, vamos ver aqui com relação a armas secundárias, Cuva Nucor, que é a mais usada, pra PC, vamos ver se foi ela mesmo, né, Cuva Nucor, Playstation, Cuva Nucor, Xbox, também tem a Cuva Nucor, é, rapaz, é, e Cuva Nucor, ó, fiquei surpreendendo, então, realmente, a Cuva Nucor aqui foi a mais usada no ano 2022, interessante isso, né, vamos lá ver, é, eu particularmente gosto, né, mas também eles deram uma mexida, viu, deram uma mexida, eu fiz aqui umas builds, ó, pra jogar contra Grinir, contra Infestado, contra Corruptos e contra Macro Corpus, tá vendo, aqui, ó, fiz cada uma específica aqui, ó, show, e a minha tá com Radiação, Gasol e Magnetismo, tá com 3 status, ótima essa arminha, viu, dá pra jogar bem com ela, só que tem a, tem a Laetum, né, Laetum, 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 eu tô jogando muito mais com ela no aço, quer ver, ó, cadê nossa, aqui, ó, tá, eu tô jogando muito mais com essa arma aqui, só que ela sai de imã, né, mas, né, então ficou aqui, no ano 2022 ficou aqui nossa Nucor Cuva, eu acho essa arma muito boa, muito boa, vou mostrar agora pra vocês aqui com relação a armas brancas, né, armas brancas, rapaz, Shores, e por que que o pessoal usa Shores, olha aqui, ó, né, Shores, tá aqui, pra PC, vamos ver se foi a Shores mesmo, tá carregando, Shores, Playstation, rapaz, Playstation, Shores tá em terceiro, nossa, Skiajate, rapaz, olha, interessante, Xbox, Skiajate, Nintendo Switch, Shores, é, rapaz, tem, ó, por que que o pessoal usa Shores, aí que é legal, né, da Shoreszinha aqui, ó, tá, a Shores, sabe o que é legal, gente, você que não tem escola upada lá de manter um combo, digamos, ativo, ela, você vai, digamos que você tá com 2x, 3x, 10x, 12x, tá com 12x, você pode usar outras, vai jogando no mapa, né, e ela mantém 12x, então é uma arma que mantém aqui, ó, essa é uma videozinha que eu fiz aqui pra jogar no aço, tá, você também, se você quiser, seria legal isso aqui, ó, combar aqui, tá, você tira isso aqui e põe isso aqui junto, fica legal também, tá, dá pra fazer outras combinações, mas a Shoresz é uma arma muito boa, ótima arma, tá, por que que aqui, aqui seria legal, antigamente, né, o Kongizinho, com a Zarkuba, metendo bala, e você com a Shoresz ali, atacando, ia ficar show, tá, o que acontece, aí você não precisa usar essa escola aqui, a Naramon, ó, tem aqui o Spike, ó lá, o contador de combo, copa-corpo, agora decairá em 5 enquanto estiver fora de combate, só que o que acontece, a Shoresz, ela não precisa disso, aí você poderia estar usando uma outra escola aí, qualquer, beleza, legal isso aqui, né, bom, e aqui pra complementar, tem algumas coisinhas a mais aqui, ó, no site, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, do vídeo, legal essa música, né, você tem aqui, ó, mapa de uso por níveis de maestria, ó que legal, vamos ver uma arma primária, só pra finalizar o vídeo, mapa de uso de maestria, vamos ver, aqui tá em ordem alfabética, ó a Celtrinha, a Celtrinha começa no level 9, né, usar, pode perceber, ó, que depois, ó, o pessoal para de usar, né, vai, vai, é, tem que manter um pouquinho, mas ele vai caindo, tá vendo, ó, e aí vai, tá, então tem aqui pra você ver níveis de maestria combinados e mapa por uso de níveis de maestria, tá vendo aqui, ó, aí dá pra se deliciar com os dados, beleza, gente, espero que vocês gostem do vídeo, aproveita aqui, ah, aproveitar também que eu vou te convidar a você participar da nossa livezinha, meu amigo, é, tem live aqui, ó, tem sorteio, deixa eu pegar aqui o link pra vocês aqui, tá, todos os dias, a partir de 18 horas, hoje é sabadão, sábado, não faço muita live de sábado, mas vai ter uma exceção hoje, pode colar na nossa livezinha aí, tira dúvida, temos Discord, tá, então será muito bem recebido, e essa combinação aí, o que você achou, né, ficou aqui, nosso, o Kong Prime, Zarkuva, Nukorkuva, Shores, né, e aqui você pode trocar a escola, madurar a equipe, uma escola, legal, né, o Kong, rapaz, e legal, uma dica, tá, você que tá aí procurando, porque você é o Kong Prime, né, você pode muito bem, gente, ir lá no dojo do clã, deixa eu mostrar pra vocês, né, quer ver, pessoal, não entende isso aqui, vem cá, ó, você também pode jogar com o Kong normal, vou te mostrar aqui uma coisinha bacana, dá pra você fazer também aqui, lá no dojo, ó, uma dojo rapidinha aqui, pra gente finalizar nosso vejo, vou aqui no dojo, se você não tiver clã, gente, né, você pode entrar na nossa, entra na nossa live hoje, tá, a gente não tem nenhuma restrição com maestria, nada, a gente só tira a pessoa do clã, se elas ficarem mais de um mês sem jogar, mas você que pode ser mais C-A0, mais C-A1, o que você quiser aí, tá, tá completinho, então você vem aqui, nosso clã será bem recebido, viagem rápida, laboratório, teno, acho que é, se eu engano, é você que precisar aqui, ó, temos aqui, ó, o Warframe, tá, você vai ter aqui, cadê o Kong, ok, ó, o Kong normal, tá, você precisa só de crédito pra pegar ele, tá, então você vai pegar nas partes do Kong aqui, um ótimo Warframe, beleza, gente, deixa o like no vídeo, até mais, valeu, espero você aí na nossa livezinha hoje aí, até mais, tchau, é, rapaz, o Kong é bom, viu, eita, personagem legal.